É que ela tá impressionada com o volume do pentão Gosta de ladrão, gosta de ladrão É que ela viu Marcos Vinícius de pé, se deu condição Pra jogar o bundão, pra dar sentadão E ela quer sentar, quer surtar Com Marcos Vinícius porque ele tá de AK E ela quer sentar, quer surtar Com Marcos Vinícius porque ele tá de AK E ela quer sentar, quer surtar Com Marcos Vinícius porque ele tá de AK E ela quer sentar, quer surtar Com Marcos Vinícius porque ele tá de AK Viveu na favela de Peter na mão Novinha safada me deu condição Junto com as amiga, reflexionando Com a bunda gostoso pra minha facção Gosta dos cara do crime Gosta dos cara que é forte Gosta do Marcos Vinícius É portador dos malotes Gosta do Marcos Vinícius 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 Obrigado.